Boa tarde, o TRE começa a julgar daqui a pouco a ex-prefeita Vilma de Faria e o prefeito Aldo Chinoco Filho por abuso do poder econômico na última eleição em Natal. No dia 9 de agosto, o juiz da 4ª Zona Eleitoral, Rafael Gondeiro, julgou a ação movida pelo PMDB, acatou as denúncias e deu a sua sentença. Configurado o abuso do poder econômico nas últimas eleições, de acordo com a lei, ele declarou inelegíveis por três anos a ex-prefeita Vilma de Faria e o atual prefeito Aldo Chinoco. No dia 10 de setembro, o procurador-geral da República, Armando Holanda, confirmou a sentença. Ele acatou oito das doze denúncias apresentadas pelo PMDB. O advogado Emanuel Pereira é quem está movendo a ação e ele está otimista com relação à votação de hoje à tarde. O senhor acha que os juízes do TRE, eles vão confirmar a sentença do juiz Rafael Gondeiro e o parecer do procurador? Nós temos certeza que o Tribunal Regional Eleitoral não deixará cair uma sentença que deu dignidade ou que procura dar dignidade aos pleitos futuros, aos pleitos eleitorais futuros em nossa capital e por vida e consequência ao nosso Estado. Agora, essa votação de hoje no TRE, ela é definitiva? Não, ainda poderá haver recurso de ambas as partes, defesa e acusação, para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília.